Curtiu, Leco? Curtiu, Leco? Olhavão, tu montou a... Você já tinha uma... uma pronta? Não, não, montei agora. Caralho, tomei mais tiro do que eu imaginava. Curtiu, Leco? A Clarice de Spectre? Porra, lançou a Clarice de Spectre. Quem foi que saiu vivo? Ah, então é você. Que isso, fiquei até com vontade de te dar agora, né? É, pode ir, estou aí. Caralho. Já deve ter recebido uns 14 direct aí, uns 75 portugues. Não, portuguesa não, pô. É, é reação. É, reação? Desculpa. É, Flávio Canto, reação. Já recebeu uns 18 foguinhos. 78 coração. Tô atirando em mim. Tô atirando em mim. Caralho, os cara não fazem nem barulho. Jogou bugadão. Acabou a brincadeira. Preparar pra mobilização no Warzone. E aí, senhores, onde será? Parque e é bagunça. Barque e bagunça. Baguncinha? Baguncinha de Queiroz. Se é baguncinha, é contra o centre. Vam embora. Battle Royal, marca um ponto de aterrissagem soldado. Se você realmente quer uma bagunça? Ué, falaram bagunça. Bagunça é contra os 100. Pô, mas aí a gente foi atrasado pra lá, mano. Não, mas deu certo. Já tô aqui. Acho que não veio ninguém pra cá, não, hein. É, tava longe. Morra, meu dinheiro. Tá maluco. Tá no teto. Caralho, compra logo a caixa aí, pô. Tá no teto. Tá esperando o quê? Joguei o dinheiro lá. Ouvinte é o prazer. Tá, eu aqui. Já compra logo um... Aí já solta. Deixa o dinheiro lá já, hein. Cheio de arma bugada. No chão. Caraca, foi a caixa mais rápida do... Ah é, achei a caixa de munição aqui. Porra. Tá me cheirando nada bem, cara. Quero que solte... Quero que solte onde essa caixa de munição? Aí, ó. Coletovs aqui. Peguei. Peguei a barra. Vou botar essa caixa de munição aqui... Não andar debaixo, tá? Do teto. Suprimentos marcados. Suprimentos marcados. Papo americano. Cadê? Olha a caixa. Ah, andar debaixo aí. Ah, tá. Aí, compra um... Um monte aí, brother. Aquilo ali é um coletão? É um coletão. Marquei, falhei, pô. Tá lá embaixo? Cadê o dinheiro, pô? Ó o dinheiro também. Eu joguei dinheiro aí, ó. Depois disso, não peguei mais. Não, eu peguei lá. Já comprei um vant. Já soltei. Soltou o vant? Ah, não vi, não. Aqui, eu caí do lado. Ah, amigo, aqui, ó. Definindo o ponto de encontro. Obrigado, amiguinho. Maravilha. É que é o barulho da porra da arma, maluco. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Mano, eles já estão com 13 mil. Vocês querem outra caixa? Não. Compre outro vant. Tem alguém subindo aqui? Ah, pronto. Eu, eu. Ah, e se o maluco subir nessa escada aqui, e ele não ver essas bombas, ele vai morrer, mano. É mesmo. Tem duas. Ah, tem um cara sozinho aqui, ó. Marcando o local. Coitado. Olha, tem uma marca, caixa de... Ih, caiu aqui, caiu aqui. Caiu aqui, caiu aqui. Pegou o helicóptero, viado. Pegou o helicóptero? Pô, eu queria essa máscara aí. Não, ali, ó. O outro. Helicóptero. Agora que ele vai cair o helicóptero. Helicóptero no inimigo. O fogo da caçada já era. Parado. Cadê aquela máscara que tu marcou, pô? Ah, tá aqui embaixo, eu vou cagar. Pô, tá aqui embaixo, mano. Será que o cara pegou? Já vai ir. Eu peguei, eu peguei. Ah. Ah, então já era. Ah. Começou a cair os caixados dos caras aí. Tem outro Vant, que quiser que solte. Tá pegando fogo. Tá mesmo. Achei um bom trato de caçado. Quando quiser que solte o Vant, tô com outro Vant. Tem outro no bolso, tá? Já tem um ali. Vai pegar isso agora. Solta o Vant, solta o Vant. Vou pegar outro aqui. Vou jogar o dinheiro aqui. Joguei, mais dois mil. Aí, Pablo, só pega o dinheiro aí. Porra, a minha... Tem um ataque aqui, hein? Alguém pega aqui, Lorena. É, basta ter investido. Eu sei que foi o meu, porque eu peguei o Vant agora. Tem nego na torre, hein? Na torre e na loja. Podia jogar um ataque de dispersão primeiro. E depois, se a gente fosse lá, avançar ali. Desmarca a torre aí, desmarca a torre aí. Tem um cara lá mesmo? Tem, pô. Os malucos. Definindo o ponto de encontro. Entendido, avançou. Eu tô aqui sozinho, na caçada, é isso? Tá, vem pra cá. É, vem pra cá e já foram embora, já foram embora, já foram embora. Eles já foram pro túnel prisão. Marcando o local. Não, eu tô aqui no túnel. Continua alto. É, é, mas vem senão... A gente tá aqui comigo, tem gente comigo aqui. Isso. Volta aqui. Os caras tão muito perto. Ih, cara, os caras tão invadindo você aí, cara. Já era pra mim. É, virou... Eu tava sozinho, ele saiu e eu tava sozinho. Aqui, ó. Caralho! Caralho! Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Caralho, agora que foi sozinho. Agora que eu voltei, foi sozinho. Tem outra aí, hein? É, acabou de tomar um paraquedas aí, nas suas costas, mano. É. Caralho, é um assuste, meu irmão. Pegou ele aí, mano? Pegou ele lá em cima. Foi pro banheiro. Foi pro banheiro. Aqui, aqui. Deitei um ali na caixa. Aonde, Leco? Lá em cima. Joguei ataque nele. Lá em cima, marquei um cara aqui comigo aqui, ó. Na casinha. Tem aí? Tem. Tem ali embaixo. Tomando. Aí, do teu lado. Verde Pablo, né? Caralho, tem dois ainda comigo. Fudeu. Vem comigo aqui. Eu tô contigo, Pablo. Vem tá comigo. Cadê o cara? Sumiu? Joguei fragmentação. Joguei fragmentação. Nada? Aqui, ó. Caralho, Pablo. A fragmentação que eu... Que eu consegui enxergar. Ela tá na prisão. Ah, tô contigo, tô contigo. Ó, tem os caras no D-Con ali. É a nossa caçada, inclusive. Tô vendo, eu dei tiro nele. Aí, mataram ele lá. Ih, os caras ali. E o de azul nele? Vai matando os caras. Eu tô com ataque. Fique de olho no céu. Ih, o cara ali. Ah, eu morri. Mas era outro. Esse era outro. Esse era outro. Peguei ele. Ataque a caminho. Lançando fragmentação. Eu escutei o cara falando. Tão amigo é ruim demais, bro. Vai fechar pra cá. Caralho, os caras explodiram numa prisão. É, é porque ele morreu na, na, na... Ele morreu, com certeza, na... Na granada, né? E o cara tá comigo aqui. Ai, ai. Pô, cai aí. Pô, acabou de dançar agora. Que merda. Como é que o cara tá de novo aqui, mano? Que merda. Ele tá caçada. Ele tá ali, mano. Ele tá aqui em cima não, filho da puta? Então. Não. É, ué. Ele tá aqui em cima não, filho da puta? Porra. Morreu. Ai, caralho. Caga a arma, porra. Minhas costas, minhas costas. Agora fudeu pra eu sair daqui. É hora de cumprir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. caiu né vinho aqui tem gente nas costas né vinho tá de bobeira lá tô tomando eu sou invisível eu tô tendo um caçadão então o cara tá ali em cima caralho o devinho tá sendo caçado o cara tá aqui ó tomei na casinha tô meio da casinha tá pra frente aí o cara calma aí porra me derrubou eu tô atchalhando levanta aqui levão caralho mano antes que tu caia também eu roubei ele leitando também tem gente nas costas lá no outro a gente lá no control center tá ainda tá roubado porra se conseguir comprar ali a gente vem aqui eu compro eu compro e da cobertura aí e tem mais cara meu irmão tenho tem um cara comigo aqui no o cara até morreu até mochila aqui então eu vou precisar dela caralho isso de arma o tiro tá comendo ali em cima ainda vou ficar aqui que a gente tá bem vou tentar pegar essa torrezinha o que eu tô caçado ainda não sabe o que não tem munição vocês tem bateria isso é isso mesmo foi mal eu não consegui marcar é aí em cima papo que a gente tem daí eu amo aí não tinha missão porra acabou a bala vai tomar no cu eu também boa finalizei dois ali no túnel no túnel no túnel é você x2 x1 agora coitado não teve chance tinha seis balas ainda para ele ser bombam a base a base for da minha boa porra bar, pintou e bordou, bar e bombão porra cheio de maluco de bar, falei que a gente é pesadão nessa partida ai, poder, bonde é pesadão bonde do pesadão, bonde da explosão bonde do pesadão bonde do pesadão